Olá, eu sou a doutora Monique Novacek, eu sou médica ginecologista, obstetra e mastologista. Eu fiz faculdade na Universidade de Santo Amaro, fiz a minha residência de ginecologia obstetrista no Hospital e Maternidade de Vila Nova Cachoeirinha e fiz minha subespecialidade de mastologia no Hospital Pérola Bighton e ainda fiz uma pós-graduação sobre medicina integrativa, que é um assunto que também sou apaixonada. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os cuidados da saúde da mulher, aproveitando muito esse Outubro Rosa, onde a gente chama muito a atenção principalmente para o câncer de mama e recentemente a gente adicionou também o câncer de colo de útero para as mulheres terem cada vez mais informações. Então o que é o movimento do Outubro Rosa? Ele foi criado inicialmente nos Estados Unidos, na década de 90, onde o Estado viu que cada Estado tinha uma ação para chamar sobre mais informações sobre o câncer de mama e a realização da mamografia, só que isso era muito dividido. Aí o Congresso Nacional resolveu oficializar o Outubro como o mês da conscientização sobre o câncer de mama. E aí, por que que do laço rosa, né? Então até vocês estão vendo aqui que eu tô com o símbolo do Outubro Rosa. Então esse laço foi difundido por uma fundação da Susan Coleman for the Cure, nos Estados Unidos também, na década de 90, onde na primeira corrida pela luta contra o câncer de mama, esses laços foram distribuídos por essa fundação, para realmente chamar atenção principalmente para o diagnóstico precoce do câncer de mama. E essa ação foi ficando cada vez mais conhecida, empresas, hospitais, clínicas foram se associando, saíram distribuindo por aí esses laços também e ficou mundialmente conhecido. Aqui no Brasil, esse movimento começou principalmente em 2002, onde aquele monumento obelisco foi sinalizado com a cor rosa e no fim cada cidade tem a sua história de Outubro Rosa. Então qual que é o principal objetivo desse Outubro Rosa, gente? É chamar atenção para o diagnóstico precoce, porque o diagnóstico precoce do câncer de mama salva vidas. Também para as mulheres terem cada vez mais informações e também cada vez mais acesso aos exames diagnósticos, tá? Então esse mês está acontecendo para isso. Então é muito importante a gente saber que o diagnóstico precoce, ele reduz até 95% da mortalidade pelo câncer de mama. Então cada vez que a gente descobre, principalmente pela mamografia, né? Então a mamografia é o principal exame de rastreio que é comprovado, que diminui a mortalidade por câncer de mama. Então conforme a gente faz a mamografia e diagnóstico o câncer, se ele for muito inicial, a gente tem a chance de cura, chance de cura de até 95%. Então a gente fala também muito do autoexame das mamas. Mas doutor, esse autoexame vai prevenir o câncer? Não é que ele previne, né? São vários fatores que a gente utiliza na prevenção do câncer de mama, mas cada vez que a mulher faz o autoexame, então todo mês é importante a gente fazer a mulher conhecer seu corpo, palpar as mamas, principalmente pós o período menstrual. Caso a mulher não menstrua e ela escolhe uma data do mês e faz todo mês, porque ela vai conhecer o seu corpo. Se ela, por exemplo, notificar e sentir alguma alteração, ela vai procurar ajuda. Então o autoexame serve justamente também para a mulher conhecer o seu corpo, procurar ajuda e se tiver alguma alteração, a gente já começar a correr atrás do diagnóstico, certo? Então quais são os principais fatores de risco que a gente precisa ficar de olho? Então a gente cada vez mais fala da medicina integrativa também, de entender que as nossas ações fazem toda a diferença no nosso corpo sim, principalmente no câncer. Então é lógico que a gente tem uma parcela das mulheres que tem o risco familiar, então essas mulheres também começam esse diagnóstico, essa prevenção antes daquelas que tem o risco convencional, mas a gente pode reduzir muito nossos riscos, gente, principalmente como atividade física regular. Isso é comprovado por artigos científicos e pesquisas que já diminuem muito seu risco. E pensando também que essa atividade física junto com a alimentação balanceada, diminuindo gorduras, produtos industrializados, associando muitas fibras e muitas verduras, a gente consegue um controle de peso muito maior, porque obesidade é um dos principais fatores do câncer de mama, principalmente na menopausa. Então a gente associando uma atividade física regular, um controle do peso, diminuir a ingestão de bebidas doenças alcoólicas, de tabagismo. Quando você for usar algum tipo de hormônio é discutir com o seu médico sim, né? Se você é plausível a usar ou não e qual que seria o seu grande risco e sempre procurar fazer os exames preventivos. E quando que são indicados a gente começar com a prevenção dos exames, principalmente mamografia. Então para as pacientes que têm um risco habitual do câncer, a gente começa com o exame da mamografia anual a partir dos 40 anos, tá? Para quem tem um risco aumentado, essa idade diminui, certo? Então o câncer de colo de útero também, que outubro também está sendo visto para a gente alertar contra ele, porque vocês sabiam que mais de 40% dos cânceres da mulher são ginecológicos? Então em 30% deles são câncer de mama, de 7 a 10% são do câncer de colo de útero. Então quando a gente fala do colo do útero, do câncer, ele tem que ser também prevenido, principalmente com aquele exame que a gente conhece como papanicolau. Consegue detectar lesões precursoras do câncer ou até o câncer inicial. E qual que é o grande impacto na vida da mulher, né? Essa tão importante campanha de outubro rosa, o diagnóstico precoce e começar o tratamento. A gente diminui realmente a mortalidade, então isso é muito importante e quando a gente pega no início essa doença, os tratamentos são muito mais conservadores. Por exemplo, a gente consegue manter a mama da mulher, a gente consegue segurar e até evitar aquela cirurgia muito radical, né? Então a gente evita a chance de precisar de uma quimioterapia, da mulher perder seu cabelo. Então é um tratamento muito mais eficaz e com a chance de cura de quase 100%, certo? Então mulheres se cuidem, se previnam, conheçam o seu corpo e procurem ajuda. Não tenham medo de fazer um exame preventivo com medo de descobrir o câncer. Pense que isso vai ser seu aliado, vai estar com você e vai te ajudar muito no tratamento caso ele seja preciso, tá bom?